Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem, eu nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem, eu que nada pedi Nem a você, nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Minha pessoa Minha pessoa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amigo, simplesmente, nada mais Não me culpe Se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe Se os meus olhos o seguirem Mesmo quando você nem olhar pra mim É que eu tenho muito amor Muita saudade E essas coisas custam muito pra passar Não me culpe, não Pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe, não Pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe Se eu ficar meio sem graça Toda vez que você passar por mim Não me culpe Se os meus olhos o seguirem Mesmo quando você nem olhar pra mim É que eu tenho muito amor Eu tenho muita saudade E essas coisas custam muito pra passar Não me culpe, não Pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe, não Pois vai ser assim Toda vez que você passar por mim Não me culpe, não Não posso lembrar que eu te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos, talvez nos vejamos depois Vida cumprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre E que a vida não tem Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida comprida, estrada alongada Parco à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta te encontre No mesmo lugar Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta te encontre No mesmo lugar As praias desertas continuam Esperando por nós dois A esse encontro eu não devo faltar O mar que brinca na areia Está sempre a chamar Agora eu sei que não posso faltar O vento que venta lá fora O mato onde não vai ninguém Tudo me diz Tudo me diz Não podes mais fugir Por que tudo na vida Há de ser sempre assim Se eu gosto de você E você gosta de mim As praias desertas continuam Esperando por nós dois Esperando por nós dois Tchau 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 Faz coisas que até Deus devida Mas tem seus momentos na vida É quando o sol vai quebrando Lá pro fim do mundo, pra noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco das ondas na beira do mar É quando o cansaço da lida da vida Obriga João se sentar É quando a morena se encalhe Se chega pro lado querendo agradar Se a noite é de lua, vontade É contar mentira, é se espreguiçar Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há E assim adormece esse homem Se a noite é de lua, vontade É contar mentira, é se espreguiçar Deitar na areia da praia Deitar na areia da praia Que acaba onde a vista não pode alcançar E assim adormece esse homem E assim adormece esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra não há No dia em que apareci no mundo Juntou uma porção de vagabundos Da orgia de noite Teve choro e batucada Que acabou de madrugada Em grossa pancadaria Depois do meu batismo de fumaça Mamei um litro e meio de cachaça Bem puxado E fui adormecer como um despacho Deitadinha no capacho Na porta dos enjeitados Cresci olhando a vida sem malícia Quando um cabo de polícia Despertou meu coração E como eu fui pra ele muito boa Me soltou na rua à toa Desprezada como um cão E agora que eu sou mesma da viranda E que eu não tenho nada, nada Que por Deus foi esquecida E irei cada vez mais mesmo lambando Seguirei sempre cantando Na batucada da vida Uma batucada da vida Se inscreva no canal E agora que eu sou o mesmo é da virada E que eu não tenho nada, nada E por Deus fui esquecida Irei cada vez mais mesmo lambando Seguirei sempre cantando Na batucada da vida Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zoinho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei por que Você me chamou Ai, ui, 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 ui Sober que você é, que é O ioiô de Aiá Sonhei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu lhe dei E oiô, meu benzinho do meu coração Me leva contigo, me deixa, mas não Sonhei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu lhe dei E oiô, meu benzinho do meu coração Me leva contigo, me deixa, mas não Eu nasci pra sofrer Fui oiá pra você, meu zóinho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar, quis fugir Mas você, eu não sei porquê Você me chamou Ai, oiô, tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se zangar Se ele um dia souber Que você é, que é O iô, iô, di aia Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Teu mal é comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pro fundo da rede Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio Nos bate a porta E o amor Nos foge pela janela A felicidade para nós está morta E não se pode viver sem ela Para o nosso mal Não há remédio Coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião E não se pode viver sem ela E não se pode viver sem ela E não se pode viver sem ela O peixe é pro fundo da rede Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar os nossos destinos O peixe é pro fundo da rede Segredo é pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Saudade, torrente de paixão Emoção diferente Que aniquila a vida da gente Uma dor que não sei de onde vem Deixaste meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar Deixaste meu bem Das cinzas do meu sonho Um ano então acompanho Sofrendo a desilusão Que me invade Saudade, canção de amor Saudade Saudade, torrente de paixão Emoção diferente Emoção diferente Que aniquila a vida da gente Uma dor que não sei de onde vem Deixaste meu coração vazio Deixaste meu coração vazio Deixaste a saudade Ao desprezares aquela amizade Que nasceu ao chamar-te meu bem Das cinzas do meu sonho Um ano então componho Sofrendo a desilusão Que me invade Canção de amor Saudade, 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 saudade. Sofrendo a desilusão Sofrendo a desilusão Numa festa de amor Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você Perto de você me calo Tudo penso, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Diga que você me adora Que você lamento e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um botequim E que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Eu não mereço a comida Eu não mereço a comida Se alguma pessoa amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que o meu lar é um botequim E que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Adeus, meu Deus Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batutada Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Eu vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batutada Em criança com o samba eu vivia sonhando Acordava, estava tristonha, chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Samba é docidade, samba é docirosa neste mundo E do meu grande amor sempre me despedir Sambando, mas da batucada agora eu despeço chorando E guardo no leito essa lágrima sentida Adeus batucada, adeus batucada querida Adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Eu vou-me embora chorando com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Adeus, adeus, adeus meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada Vou-me embora chorando com meu coração sorrindo Com meu coração sorrindo E vou deixar todo mundo valorizando a batucada Em criança com o samba eu vivia sonhando Acordava, estava tristonha chorando Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo Samba é docidade, samba é doce, goza neste mundo E do meu grande amor sempre me despedir Sambando, mas da batucada agora eu despeço chorando E guardo no leito essa lágrima sentida Adeus, portugada, adeus portugada, querida É só uma voz, a minha voz, sem coral Cadê o coral? Cantava aqui, estava aqui Cadê o pessoal? A música avança, lança em mim Um gelo geral, solidão Voz sem coral É só uma vez, a minha vez De fazer o solo final Eu entro aqui, eu entro em mim Voz principal Voz principal Solei, solei E um coro virtual eu ouvi Anunciando sem dó Sou eu e só E assim eu refiz meu caminho Com voz e com muita emoção O coro virtual eu troquei Por um vigoroso violão E quem sonhou Sofreu ou chorou Pode fazer de uma só voz Um show Pode não ser um mega show Um festival com multidões Mas quem chorou Já tem na voz um show O que é que sou eu e pra passar a cidade Estrela Eu entro aqui... E assim eu refiz meu caminho Com voz e com muita emoção O coro virtual eu troquei Por um vigoroso violão E quem sonhou, sofreu, chorou Pode fazer de uma só voz um show Pode não ser um mega show Um festival com multidões Mas quem chorou Já tem na voz Um show 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 Um show